Povo Batuqueiro Oh Pai, Divino Mestre Do Barra Criação Vital Legado que no vilarejo sentiu a vez do mundo a minha gila O carnaval, vendo o alto, só brincando independente Lá pra tua alma, tem-se mundaréu Da poesia, a grestina resistente E de repente, vem saudar Padre Miguel Lui Bojuca, a essência natural Pra arte dos sonhos, a vida real No galope, o mar do Tino, a salpés a balançar E o mar meireiro na fornalha é cardear Tem quebra milho e canabial Desce a branquinha pra labutar prosperar No galope, o mar do Tino, a salpés a balançar E o mar meireiro na fornalha é cardear Tem quebra milho e canabial Desce a branquinha pra labutar prosperar Marias e José Marias e José No cangaço, a nobreza dos fiéis Obras do imaginário Mané Bonzeiro Vim pro pro esse cenário Em junho Matofeira fez dança Quem é das bandas Faz a roda ciranda Caboclo, o rei salvo Ergue a flecha Os jaraguais Da prosa vem a luz Pro inventário ideal de um país Olha pra terra de meu céu, amor Vem cantar e ser feliz Ovo batuqueiro Mete a mão na massa Brilhão as estrelas Que lindo, você já ouçam Vamos no bandeiro Salve a mocidade A pioneira voz do meu sertão Ovo batuqueiro Mete a mão na massa Viu as estrelas Do sacreiro Do chão Ovo batuqueiro Salve a mocidade A pioneira voz do meu sertão Ovo batuqueiro Tive um mestre Do barra criação vital Negado Negado que no clarejo Sentila Vejo o mundo da minha gila O carnaval Vento alto Vento alto Só brincando independente O carnaval Desce o mundaréu Da poesia A cristina resistente Que de repente Vem saudar padre Miguel Cada Do e pochuca A essência natural Pra arte dos sonhos E no galope No galope Matutino Nossa pés A balançar Querido E o armereiro Na fornalha Cardear Tem quebra milho E o canabial Desce a branquinha Pra labuta prosperar No galope Matutino Nossa pés A balançar Querido E o armereiro Na fornalha Cardear Tem quebra milho E o canabial Desce a branquinha Quebra labuta prosperar Marias e José Marias e José No cangaço A nobreza Dos fiéis Obras do imaginário Mané bonzeiro Vizlumbrou esse cenário Em junho Em junho Batofeira fechança Quem é das bandas Faz a roda ciranda Capordo Capordo No rezado Ergue a flecha Ao jaraguá Da prosa Da prosa Vem a luz Pro inventário Ideal De um país Olha pra terra De meu céu Amor Vem cantar E ser feliz Ovo batuqueiro Mete a mão na massa Brilhão as estrelas Do sagrado chão Plano do bandeiro Salve a mocidade A pianteira Pode vir o sertão Ovo batuqueiro Mete a mão na massa Brilhão as estrelas Do sagrado chão Moro no bandeiro Salve a mocidade A pioneira Pode vir o sertão Ovo batuqueiro Mete a mão na massa Brilhão as estrelas Do sagrado chão Moro no bandeiro Salve a mocidade A pioneira Pode vir o sertão Ovo batuqueiro Mete a mão na massa Brilhão as estrelas Do sagrado chão A Cora de Bordeiro, salve a mocidade A pioneira voz do meu sertão Oh pai, divino mestre Tu barra criação vital Esse chão é meu tesouro!